Por meio do esforço, do desejo pessoal, do uso da refinada lógica e razão aguçada pelo conhecimento livresco, pela prática de princípios espirituais e religiosos, atividades místicas, esotéricas, por meio de bebidas enteógenas, não há a mínima possibilidade de se transcender essa estrutura egocêntrica que nós desenvolvemos ao longo de décadas. Tudo isso que apontamos aqui como uso é tudo parte das confusões da própria mente, que tenta organizar práticas, princípios, programações, sistemas, para ver se ela consegue encontrar um sentido real para aquilo que ela já percebe sem sentido. Para a monotonia, algo que quebre a monotonia do viver, mas que quebre de uma maneira que realmente faça sentido. E não que quebre aquilo momentaneamente, para daqui a alguns segundos já se perceber como algo também monótono. Então, por meio de qualquer tipo de esforço, o que foi tentado por mais de três décadas aqui, por parte aqui dos confrades, o alto da década, e que foi praticado com bastante intensidade, intensidade, mesmo dentro da limitação causada pela estrutura confusa, compulsiva, obsessiva, nós não conseguimos essa transcendência. Não houve como quebrar esse senso de não saber qual que é o seu lugar real na existência, qual que é a direção correta do seu viver, o que é o viver correto, o que é o viver em que você sinta que realmente existe conexão, tanto nas suas relações, quanto nas suas atividades. Nada do que foi tentado, nada do que foi estruturado aí na sociedade, se mostrou de fato funcional. Mesmo esse trabalho com o paradigma holotrópico, a observação passiva, não reativa, isso também não deu condições de transcender essa estrutura. A única coisa que deu foi condições de perceber de uma maneira muito aguçada o mecanismo dessa estrutura egocêntrica, dessa estrutura emocionalmente isolada, dessa estrutura incapaz de saber o que é uma genuína intimidade com outra consciência, com outra forma de vida. não tem, permanece, por mais que ela queira, permanece o hiato, permanece a distância, permanece a percepção da bolha, dessa bolha emocional. E o viver continua se apresentando como algo bastante patético. As atividades muito patéticas. É o que a gente sente aqui. E essa abertura que esses estudos fizeram com a gente deu condições de perceber a superficialidade dessa estruturação aí que promete por liberdade, a ilusão dessa estruturação, de tudo isso aí que foi colocado, que a gente foi experimentando ao longo dos anos. não apresentou, não apresentou isso. Nós continuamos aqui só um ser esclarecido quanto a debilidade dessa estrutura que não silencia, que não para com seu fluxo. Um fluxo que é contraditório. Uma hora apresenta uma coisa, dois minutos depois apresenta outra. Isso que está muito claro hoje. Não tem nem como confiar no que vem da própria estrutura. Então, fica aí um viver em que a gente vai empurrando o dia, empurrando o dia para ver se vem alguma coisa. Então, é aquela coisa dos cristãos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de um insight, de uma percepção além disso. Além disso que nós chegamos. Porque a percepção nossa aqui, ela levou só na constatação da impotência total dessa estrutura, por qualquer que seja seu esforço, produzir em si mesma uma significativa e substancial mutação psicológica. Ela não consegue. Não consegue. Então, mais uma vez, nós colocamos, depois de revisar bastante isso, nenhum sistema de crença, nenhuma escola mística, esotérica, nenhuma faculdade da paz, universidade da paz, nenhum conjunto de princípios espirituais e religiosos, nada disso produziu a libertação do viver. Nada disso apresentou o viver pleno. Nada disso transcendeu essa estrutura que é cálculo autocentrado. Essa estrutura aqui é egocêntrica. Essa estrutura aqui é incapaz de saber o que é a realidade do que a palavra amor, essa palavra extremamente suja, tenta apontar. Nada disso aqui, nenhum desses lugares, apresentou um norte realmente libertário, realmente substancial, realmente significativo. Ao contrário, a maioria desses lugares tinha lá os seus pacotinhos de medos para serem projetados em nós e formações e dependências psicológicas. Não libertavam. Nenhuma dessas ambientações nos queria realmente livres. Até porque a instituição não tem vida em si. A instituição é feita e mantida por mentes também igualmente confusas, por mentes que também morrem de medo de se ver desamparadas, de se ver sem onde ter, onde se apegar. Então, continuamos seres desnorteados, sem o norte real. Não faz sentido para nós hoje investir nesse modelo que é apresentado pelo social. Isso não faz um sentido. Só se surgir uma percepção maior que mostre que isso, que essa incapacidade de se ajustar a essa sociedade extremamente doente, separatista, condicionante, preconceituosa, seja a sanidade. Só se vier um insight aqui que apresente isso para nós. Mas no momento, não conseguimos, como não conseguimos ao longo do tempo, e olha que tentamos uma série de coisas no viver, mesmo no viver prático para a sustentação do corpo, nós não encontramos nada que faça um real sentido, que dê uma sensação de conexão. Nada disso. Permanecemos aqui hoje plenamente conscientes de nossa estrutura emocional isolada, calculista. É isso. E a percepção dessa impotência, tanto pessoal como coletiva, agremiativa, dessa impotência sociabilizada aí, ao perceber isso com toda a clareza, como estamos percebendo hoje, lança o indivíduo num estado de uma inquietude e de uma ansiedade ímpar. Porque o indivíduo percebe e sente tudo isso e percebe os impulsos emotivos, reativos, escapistas que a mente, que a estrutura lança para tentar quebrar essa inquietude e ela mesmo já vê que todo o impulso por ela apresentado é ilusório, não vai levar a nada. Então, realmente, o desnorteamento é sentido de uma maneira como nunca foi sentido antes na vida. Você quer encontrar algo que realmente toque, algo que realmente deliga, algo que realmente dê sentido. mas a mente não consegue perceber isso. Ela, em sua limitação, ela não consegue achar isso. O que ela consegue enxergar são sugestões que ela mesma já percebe como patéticas, como situações que não podem brindar a verdadeira liberdade, beleza e bem-aventurança do viver. ao longo desses 30 anos de práticas visando o autoconhecimento, nada se mostrou realmente assertivo, nada se mostrou realmente libertário no que diz respeito à superação das imperfeições e defeitos de caráter que esse autoconhecimento nos foi apresentando. Nada, nada trouxe uma conexão onde a bem-aventurança do viver podia se fazer ser sentida logo ao abrir os olhos pela manhã. Nada disso. Sempre essa estrutura aí de base. e hoje o viver está se mostrando o passar do dia se passa muito lento. As horas as horas correm devagar. Correm devagar porque você não encontra mecanismos que produzam pelo menos uma distração. Já que não traz um sentido real também não consegue nos distrair. É tudo muito entediante. Esse é o momento que nós chegamos aqui. nós temos temos procurado ser o mais honestos possíveis com os confrades. Esse é o momento que Alte e Deca e outros confrades aí também que estavam junto conosco e que também se afastaram do paradigma se encontram nessa percepção aí total impotência de transcendência. Nós mergulhamos nessa busca da exata natureza das coisas com tanta intensidade que nós percebemos que o próprio trabalho com o paradigma era uma tentativa ilusória de dar um sentido para o nosso viver. Dar um sentido de estar sentindo essa inquietude da qual a gente sempre tentou se libertar. Mas aí quando percebeu isso como mais um mecanismo de fuga como mais um cálculo e percebeu inclusive que essa fuga também era ilusória também não tinha o poder de apresentar essa liberdade essa vida em plenitude que foi falado aí por alguns mestres o próprio paradigma deixou de fazer sentido. Então como nós vimos que o próprio paradigma não faz sentido a nossa obrigação é vir até aqui e dizer isso deixar isso claro nós mesmos percebemos que o paradigma não faz o sentido no que diz respeito ao conhecimento da verdadeira liberdade do ser humano.